Não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata Caprichei e dei um nó Meus amigos eu ajudo Inimigo eu tenho dó Chora a viola A lua é dona da noite O sol é dono do dia Admiro as mulheres Que gostam de cantoria Mata a ossa, beba o sangue Fura a terra e tira o ouro Quem sabe aguenta a saudade Não aguenta desaforo Chora a viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não ponho pela em casa A viola está de nino Cantado tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola Chora a viola Tchau Amém. O meu primeiro pagode, uma bomba que estupiu Foi o pagode em Brasília que até hoje não caiu Nasceu no som da viola e está no som do aneiro Lá na casa do Ibope fala o pagode primeiro